Olá, meu nome é Duda e meu nome é Agatha e nós jogamos para o time Brasil. Nesse sentido, ela é muito positiva para me ajudar em cada ponto, em cada momento dentro da quadra. Ela é muito forte em poder. Então, às vezes, eu preciso falar com as palavras adequadas para ela, e ela pode colocar sua poder na quadra. Então, isso é perfeito. Mas é um torneio que todo mundo quer assistir, todo mundo quer jogar. Então, é uma energia diferente. É totalmente especial jogar no World Championship. Temos essa oportunidade de mudar, de ter essa experiência juntos, com jogadores que nunca vêm aqui. Eu amo isso. Nós jogamos contra todo o mundo. Nós sentimos isso. Nós estamos jogando com todo o mundo.